Aqui para os arquivos da Dante Games, o tão popular boneco. Esse boneco tá causando problema na cena. E um rapaz está honrando esse prefeito. Mostrou hoje pro Shoy que realmente as coisas não poderiam... O que você tem a dizer? Apenas uma coisa. Filha, recarregável. 20 reais. Caralho, filha! Controle de Xbox 150. Acertar o cana no Shoyzinho, meu irmão, não tem preço! Você acha que você perdeu por quê? Ah, hoje eu fiz muita merda. A sua paixão pelo cana não ajudou? Não, não foi pra chão que eu não tava querendo. Saiu muita coisa que eu não tava querendo. Tava tomando muita parada ali boba. Ele jogou a mesma coisa de sempre. O AM ganhou de duas vezes, 10 a 4. Hoje você saiu bem. Ele falou, eu vou no banheiro e vou voltar. E quando eu voltar, eu quero vídeo. Porque eu sei que eu vou ganhar. Ele avisou antes que eu ia ganhar. Ah, claro. Vamos ver quantas vezes isso vai acontecer. O que você achou do jogo? É, eu achei que foi bom. E o Shoyzinho tomou muito cano. E o Planta jogou bem. É isso aí, pô. O jogo foi decidido no cano. O Shoyzinho fez muita merda com o Dormano também. Isso que ele perdeu também. É, maionese! Maionese! É, o cano dos infernos ganhou... Cano dos infernos! Isso, ganhou a bola dos infernos! É, é isso aí galera. O confronto teve aí, a porrada tá comendo. Chegou alguns placares de hoje. Por enquanto, estamos no começo aqui. É, vamos ver aqui. É, jogatina xinga mãe. Jogatina xinga mãe. Vocês podem ver aqui. Planta 10 a 4 no Shoyzinho. Duplex 10 a 3 no Planta. Shoy 10 a 3 no Bastinho. Shoy 10 a 8 no Duplex. Shoy 10 a 3 no Planta. E tem a última... Pra anotar aqui. De 10 a 4 do Planta. Em cima do Shoyzinho. Vamos ver aqui. É, eu e ele cara. É, realmente o Planta. 10... Shoy. Nunca mais, agora é oficial. Dante Games com vocês. Tchau, tchau.